Ah galera Não, estou aí filmando Olha o Fê mais alocador Vai galera, vai cair já já O ré bonito é aqui ó É? É? Tá crescendo A hora que eu cheguei tem tudo Tá crescendo aí E eu vou filmar ela Não vou cair É? 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 Ei, como é que o negócio daquele não arromba? Se não é essa distância aqui, quase não tem peso, está caindo É? É? É... É? 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 É... É? Obrigado.